Música Neste vídeo estarei mostrando passo a passo a instalação de forro PVC mas sem o uso de parafusos e buchas e rebites, somente na pressão estarei mostrando também a instalação da manta térmica e fazendo um teste de sua eficiência para isso estarei utilizando um marcador de temperatura digital para confirmar se realmente há uma diferença na temperatura então acompanhe até o final do vídeo onde irei fazendo essa verificação dedico esse vídeo ao amigo Guto Ramalho que algum tempo atrás teve uns problemas de saúde mas acredito que brevemente estará voltando a todo vapor um grande abraço ao amigo Guto e a sua família Deus abençoe a todos aí sem mais delongas vamos para o nosso passo a passo então este é o ambiente que iremos colocar o forro PVC perceba que este lado aqui é o lado mais curto daqui para cá e este daqui é o lado mais comprido então qual a opção? qual a melhor opção? colocar nesse sentido aqui por ser mais curto é melhor que você trabalhar com as placas então o procedimento aí para poder fazer o furo para colocar os metalons é bastante simples nessa ocasião aqui vou utilizar aqui um nível automático a laser então o que eu fiz ali foi o nível batido nos quatro cantos então desse ponto aqui no canto é melhor então eu calculei aqui desse ponto até uma altura aí bacana vamos supor aí dois metros então daqui até ali deu dois metros bati um prego ali coloquei a linha na outra extremidade também da mesma forma o nível foi batido então desse ponto aqui até ali em cima mais dois metros bati um prego e foi esticado uma linha de pedreira de fora a fora o furo dos metalons eu optei dessa vez por perfurar a parede eu fiz o furo inicial com a furadeira com a broca para concreto e posteriormente enlargueci o furo para poder comportar os metalons os metalons que estarei utilizando é o de 20 por 20 daquele ponto da parede dessa parede branca para essa aqui calculei de 15 a 17 centímetros e fiz o primeiro furo do lado de lá você vai fazer a mesma coisa 15 centímetros da parede branca para cá e outro furo o ideal é de 60 em 60 centímetros fazer um outro furo para poder comportar os metalons as pessoas usam 50 em 50 em 50 centímetros então você vai fazer a divisão a divisão aí no seu ambiente faz um cálculo aí bacana e daqueles pontos dos 15 centímetros das laterais nesse meio aqui você vai calcular entre 50 e 60 centímetros vai colocar o metalon então eu faria o procedimento que eu fiz ali nesse canto de cá vou jogar o nível ali esticar a linha e fazer a perfuração então está aí pessoal os furos onde vão ficar os metalons eu já fiz aí de ambos os lados aí da parede ali furadinho olha o que acontece eu achei esse metalon extremamente frágil pessoal muito frágil mesmo então resolvi fazer um reforço utilizando aí os metalons de ferro mesmo na chapa 18 não é esse aqui é o galvanizado e aquele lá esses ferro comum aquele ferro aqui é ferro de verdade aí o que acontece eu estiquei uma linha ali daquela ponta onde eu fiz aquela marcação até o outro lado estiquei essa linha o que ocorre aquele quadradinho branco é o espaço do metalon daqui esse metalon que vai ficar aqui segurando as placas e aquele outro furo acima vai ser onde eu vou colocar os metalons cruzando daqui pra cá então pra cada ponto daquele ali vai ser vai ter um um outro aqui pra poder fazer a ligação depois que eu colocar aqui vocês vão ter uma ideia melhor da coisa então tá aí pessoal já fiz toda a amarração aqui como eu havia dito esse aí vai ser um suporte pra os metalons vão ficar nesse sentido aqui a colocação foi bastante simples eu fiz aquela perfuração na parede medi os dois lados medi os dois lados coloquei ela e fiz essa amarração aqui deixa eu mostrar aqui mais de perto aqui tá meio estranho peraí aqui ó fica mais fácil você pode fazer nesse estilo aqui fiz um furo aqui com aquele metalon mais fino fiz uma amarração aqui e aqui no perfil dependendo da sua vigota no cabo vai fazer isso aqui fazendo essa amarração aqui também então aí você vai ver se tá tudo nivelado olhando assim quando um esconder atrás do outro é porque tá dentro do esquema então o ideal é você ficar nessa ponta do lado de casa desse metalon poder fazer essa comparação aqui ó então agora o próximo passo vai ser colocar aqueles metalons daqueles furos lá no fundo da parede e colocar ele até o lado de cá pra poder fazer a a fixação das placas de PVC ficou bem firme às vezes só uma ali já era suficiente mas eu resolvi colocar dois pra deixar uma coisa mais segura vou colocar então os metalons de uma ponta a outra e depois passar pra parte do da manta né e depois as placas de PVC a fixação dos metalons é bastante tranquila você vai encaixar aí nesse furo nessa parede e na parede oposta no mesmo furo aí correspondente até aí nenhum segredo você vai pegar aí os arames galvanizados que vai ser os mesmos que vai fazer a fixação das placas de PVC você vai executar o mesmo serviço com os outros metalons a armação já está toda concluída eu optei como essa sala aqui ela é muito quente eu optei por utilizar aí essa manta térmica dupla face ela tem 25 metros quadrados comprei acho que por 100 reais já com frete então o que que eu vou fazer eu vou colocá-la ali por cima daqueles dois metalons ali e vou fazer isso aqui vou prender ela na ponta na parede e vou levando ela dali até lá no final tá aí começar a desenrolar a manta desse lado de cá porque do outro ainda vou ter que fazer um ajuste o que eu fiz aqui prendi a ponta dela ali e agora vou levando ela até no final então tá a primeira faixa já foi colocada de fora a fora uma ideia bacana aqui para você deixar esticadinho a medida que você for levando ela você pega uma fita e vai prendendo eu tenho essa fita aqui foi ideal para poder fazer isso aí já deveria ter feito desde o começo quando você for esticando você não vai ter problema dela ir junto nessa parte de cá fiz um corte com a tesoura para poder comportar ela ali por causa daquela daquele metal para outra fachada já mudei a lama de local aqui também não esqueça disso vou agora para esticar outra faixa pessoal é só como é que eu estou fazendo aqui para poder fazer a colagem vocês percebam que ali agora não tem como o rolo ele ficaria em falso bem aqui quando eu rolasse ele ia ficar bem aqui ia cair o que eu estou fazendo tem umas placas ali de PVC eu vou colocando ela aqui embaixo para apoiar aí o que eu posso fazer aqui agora eu rolo eu rolo o rolo aqui por cima vem com ele até aqui e aqui em cima eu vou fazendo a colagem vou passando uma fita adesiva aqui na junção deles e eu vou levando até o final a manta térmica tá aí pessoal concluído aí a fixação da manta o próximo passo agora é você colocar as molduras então é esse aí que eu queria falar para vocês de uma forma diferente de colocar fixar as molduras sem precisar parafusar elas o próprio as próprias placas de PVC é que irão fazer esse essa fixação opa eu tenho aqui a placa a moldura uma moldura que eu já cortei ela diagonalmente essa forma de cortar aqui eu fiz um vídeo de como fazer esse corte em diagonal eu vou deixar na descrição do vídeo então você clica no link que vai aparecer aí no card do vídeo então já fiz o corte dos dois lados e o que eu vou fazer agora pessoal eu vou fixar elas aqui as molduras nessa parte de cá aqui eu vou passar um arame e vou prender elas aqui só provisoriamente vou fazer isso e volto daqui a pouco já com as peças prontas onde iremos posteriormente encaixar as placas de PVC então tá aí pessoal 23 de novembro de 2019 Flamengo e River Leite 1x0 pro River não gosto muito de jogo não mas tô torcendo aí pro Flamengo ter um bom resultado né vamos ver o que vai dar no segundo tempo então voltando aqui pessoal aqui ó era sobre isso que eu tava falando então você só vai pegar e vai fixar ele aqui ó somente pra poder segurar pra quando a gente vier com as placas não ter dificuldade na hora de fazer o encaixe aqui então do lado de cá eu também fiz do mesmo jeito e também nesse lado de cá aqui ó uma folga aí eu passei o arame vamos ver o possível passar e agora eu vou vir com as umas flacas e a própria placa vai pegar vai fazer o encaixe e vai prender as molduras então esse é o diferencial que eu queria mostrar pra vocês nesse passo a passo de instalação de forro PVC começou o segundo tempo vamos lá então tá aí pessoal coloquei a primeira placa é então tá aí ó a própria a própria placa ela vai se encarregar de prender aqui de fixar as molduras tanto desse lado como esse lado de cá então esse metalon aqui ó ele é que vai fazer esse trabalho pra poder segurar ali a a moldura de PVC então você vê pra perceber que eu não vou colocar nenhum parafuso na moldura apenas a própria placa vai fazer esse trabalho de fixação então de ambos os lados você vai fazer isso e vai fazer colocar aqui os os arame pra poder fixar suas placas eu sugiro colocar arame porque se você rebitar isso aqui se precisar remover depois vai dar muito trabalho então arame não você só vai distorcer ele e a remoção vai ser feita com tranquilidade então vou colocar as outras placas aí e concluir esse trabalho então pessoal a terceira placa já foi colocada quando você estiver colocando aí a placa a próxima você sempre deixa tá uma virada nisso aqui ó pra não acontecer de quando você colocar a placa virar e dificultar o encaixe você vai fazendo isso virando aqui ó ainda vou passar o arame aqui o barulho eu tô passando por aqui mesmo eu jogo aqui joga de um lado puxa ali pelo outro e aqui você faz uma enrolação aí igual foi feito aqui ó você percebe só que aqui ó tá vendo ó fica bem justinho quer dizer a própria a própria placa se encarrega de comprimir ele pra lá e ambos os lados então pessoal serviço praticamente concluído vamos agora vamos agora a última etapa a parte mais dramática é aqui onde o o fichor e a mãe não vê a instalação da última placa é nessa parte aqui eu também não estarei usando é parafuso ele vai ser totalmente no encaixe vou usar só os arame mesmo então já cortei aqui a moldura da última peça que ela vai ficar colocada ali você faz aí os arremates aí no final dela eu já fiz ali então o que iremos fazer é o seguinte olha só vou fazer uma ilustração aqui com esse pedacinho de com esse pedacinho aqui de de moldura vocês tem uma ideia o que vai acontecer você vai pegar a moldura final e vai prender ela aqui com os arames de um lado e do outro é basicamente isso depois que você prender ele com o arame você vai fazer o corte aí compatível você pode usar até um um gabarito desse aqui para você ter uma noção então você vai medir lá a ponta antes de você fazer o corte você vai medir a ponta de um lado e do outro e vai cortar aí a última moldura que vai caber direitinho aí aí quando o ambiente é bem esquadrejado você não vai ter dificuldade aqui ó você vai colocar encaixar essa peça lá no fundo e essa de cá você vai fazer uma leve pressão para ele encaixar aqui ó assim vai ficar então tá aí pessoal colocando a última peça já fiz já cortei elas aqui na medida então o que eu fiz aqui ó eu peguei a peça que vou encaixar e joguei ela toda aqui dentro ela não está encaixada enfiei ela aqui por dentro tipo isso aqui ó joguei aqui por dentro levantei um pouquinho joguei ela em ambos os lados fiz do mesmo jeito e agora eu vou chegar ela pra frente e depois dar uma dobrada pra encaixar nessa cava aqui ó dessa dessa placa olha lá ó vou encaixar ela aqui ó levar pra lá e depois voltar aqui e aí e aí e aí A ideia é essa aqui, ó. Ó, você vai levantando aqui, automaticamente, já vai entrando dentro da cabo, ó. Ó, depois você, olha, soltou. Cuidado. Ó, ligeira dobrada. Ó. 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 Essa parte aqui, ó. 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 Tá aí, pessoal. Concluído. Tudo encaixado. Como ele disse, essa brecha aqui é por conta da parede desigual, ó. Aí ficou essa, essa fresta horrível aí. Com licença, rapaz. Não é que eu estou comendo com urgência, né. Claro, senhor. Gostaria de mais alguma coisa? Sim. Sim. Continue trabalhando tudo. Cuidando, mas, sobretudo, valorizando tudo a minha filha. Ou o senhor já me abriu minha cara. Eu queria fazer só um tiratema com vocês A respeito da temperatura Se teve realmente diferença Olha aqui na sala agora A temperatura é 26.8 Eu vou para um outro cômodo ali Que não tem a A manta E nem o forro E vamos ver se realmente vai fazer uma diferença Vamos para cá Então A temperatura aqui Vai dar uma aumentada Já começou a aumentar Então o sensor está Está aqui fazendo o trabalho dele Às vezes demora um pouquinho Daqui uns 10 minutos Vou ver aqui como é que está A situação Então está aí pessoal Uns 10 minutos depois Enquanto está a temperatura aqui 30.8 Quase 31 Isso porque eu tenho Deu uma fechada Então realmente Tem uma diferencinha muito boa Você consegue Receber essa sensação Térmica Quando você passa de um cômodo para o outro Estou voltando novamente para a sala E a temperatura já vai baixando Gradativamente Gradativamente nada Está baixando bem rápido mesmo Então realmente Vale a pena Então é isso pessoal Realmente A manta juntamente com o forro Dá uma diferença aí Considerável aí na temperatura Essa manta É uma manta dupla face Eu não sei se tem mantas mais robustas Acredito que tem umas de espessura Ainda maior Que pode ainda trazer Uma melhoria Na temperatura aí da sua casa Então é isso Espero que tenha gostado do vídeo Abraço e com Deus Tudo de bom Fui